Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e no vídeo de hoje exploração para valer mas antes deixa eu mostrar algumas coisas aqui que eu alterei nesse hiato aí entre o quinto e esse sexto episódio aqui que acontece lembra que a usina de energia tinha ficado com o tamanho errado então é porque eu confundi aquele layout que eu fiz seria para uma usina a carvão que caberia um set porque a usina carvão é 3x3 a usina de gás natural é 4x3 tá então é diferente o layout então você aqui no aqui essa parte de baixo que tem que colocar alguma outra coisa tá uma outra bateria sei lá alguma coisa eu coloquei aqui um sistema automatizado para retirar essa água tá eu deixei passar vários ciclos porque não foi por causa disso não teve nada a ver com isso aqui foi por causa disso aqui ó tá essa parte que você já conhece já sabe como é que faz e demora muito para fazer então eu resolvi fazer isso aqui voltar a gravar depois de pronto para não ficar onerando vocês né de ver de novo como é que faz esse layout aqui né de geração de hidrogênio beleza aí fora isso eu resolvi tentar inventar uma coisa nova aqui é de começar mas é super pressurizar o hidrogênio acima do termo nulificador tá com o sistema de porta que as portas elas conduzem também o frio né só que aqui ainda não terminei isso tá me atrapalhando tá tá me atrapalhando por causa disso aqui ó tá começando a juntar muito hidrogênio aqui e aí não tá saindo oxigênio suficiente lá para baixo já fiz a serpentina ali ó tá pronta tá é eu preciso usar esse excedente de de hidrogênio para produzir energia tá não posso ficar armazenando muito isso como é que eu vou fazer isso provavelmente eu vou fazer uma usina de energia a base de hidrogênio abaixo dessa aqui ó beleza é que mais que eu fiz eu peguei mais acho que dois duplicantes eu não vou lembrar agora quais foram mas eu acho que o alessandro caos e o kennedy tenho quase certeza foram os dois o kennedy eu peguei porque ele se inscreveu enquanto eu tava gravando o episódio né e o e o alessandro caos eu não lembro se foi ele se foi o codex foi o renato mendes foi o renato mendes bom enfim temos mais dois duplicantes na base com um total de 10 agora tá esse episódio eu vou pegar firme na exploração mas ao mesmo tempo eu vou fazer aqui a outra usina para parar com aquele problema ali do do hidrogênio tá também tem que começar a armazenar logo aqui eu não terminei o sistema aqui de automação beleza aqui o sistema de portas já tá pronto só falta ligar a porta não aqui para iniciar tá eu só não liguei porque eu quero fazer um outro sistema aqui para que não falte hidrogênio aqui para resfriar tá então já vou começar fazendo isso aqui que é o mais urgente para começar a tirar esse hidrogênio daqui rápido é como é que eu vou fazer isso eu vou colocar uma porta end aqui e deixa eu ver e aqui e é não tem que ser aqui porque é a saída dela tem que ligar nessa nessa entrada aqui ó a porta end aqui e aí e aí vamos ligar aqui na saída da porta não e a saída da porta end vem para cá beleza aí aqui o sistema estaria fechado mas só que para fechar esse sistema que eu vou fazer eu vou utilizar uma memória alternada aqui e tem que ser aqui nessa altura e vou utilizar dois sensores de para que eu quero um intervalo de hidrogênio aqui para que isso funcione e depois que eu mudar essa saída aqui para de alta pressão aí eu posso mudar também isso aqui eu já vou deixar pronto o sistema vamos ligar o reset aqui e a fonte aqui e a saída aqui tá então aqui nós temos agora uma memória alternada que vai entrar em conjunto com uma uma porta end para poder ligar o sistema de portas beleza beleza eles estão sem fazer nada no momento eles vão construir isso aqui rapidinho eu acho melhor eu tirar esse cloro daqui de dentro também e vamos ligar os cabos aqui de energia e aqui tubos e pode ser qualquer tubo não vou poder abrir só para tá vamos tirar só aquele aquele pouquinho de acelera aqui para mim beleza agora vão vir aqui construir essa parte aqui como é que tá aqui vou fazer aqui embaixo aqui a outra usina tá eu ainda nem tô usando eu tô usando só aquela usina carvão ainda aqui na base eu nem eu terei ainda ela tá indo só para lá só por enquanto o que mais aqui deixa eu ver tem que desligar essa bomba que ela tá começando a puxar cloro tá puxando cloro porque eu ainda não consegui mandar oxigênio suficiente para base eu preciso esperar ele terminar isso aqui para começar a minha exploração de vez e vamos lá meu povo e vamos tirar esse cloro daqui ele vai sair rapidinho tá é pouco cloro que tem ali e vamos e antes que esfria demais e o cloro e virar líquido e já vai acabar já que vem o vácuo e já era aqui eu deleto e não construiu aqui esse aqui é meu source né é o s que é a fonte tem que seu valor mais alto vai ser desligado com 1.900 grama acima de 1.900 desculpa o sistema vai ativar e quando ele tiver abaixo de 500 grama ele vai desligar até eu ter a saída de alta pressão talvez eu não precise nem fechar aqui embaixo por enquanto já era para estar funcionando o que que falta eu preciso que o reset e o reset uma vez né peraí abaixo acima não acima de 1.500 pressão está 2 tem alguma coisa errada aqui o que que eu errei peraí vamos desligar este e ligar este aí resetou agora vamos ligar este ué olha para estar funcionando ah não tinha construído mas caramba viu não tinha construído a porcaria do então está aqui abaixo de 500 e aqui acima de 1.900 nossa que falta de atenção está funcionando aí está funcionando começou a armazenar já o hidrogênio muito bom vamos começar a explorar o mapa eu tinha encontrado aqui um geyser que eu deixei para buscar ele quando estivesse gravando aqui é um geyser eu não sei do que que é vamos descobrir deixa eu ver se ele consegue passar por aqui ele vem por aqui anda aqui aqui ele consegue passar vem por aqui sobe 3 aqui 3 aqui 3 aqui peraí não precisa que este quadrado faça um para o lado 3 aqui 3 aqui 3 aqui e abre aqui para a gente ver o que que tem ah já chegou já é o Danilo né o Danilo é muito rápido não dá nem para pensar e ele já está como engenheiro exotragem agora aí está no máximo da exploração ele né ele que vai ser o responsável aí para explorar tudo um reservatório de petróleo aqui se for um geyser de lama fria aí não vai ter graça né só vai falar que é marmelada hum um geyser de água poluída caramba 9kg hum eu preciso começar a fazer esse geyser e liberar água rápido estou perdendo água se eu ficar aqui enrolando então o que que eu vou fazer eu vou começar a armazenar essa água aqui ó isso aqui é tudo absalito e aqui é neutrônio então essa água vai ficar isolada então já vamos fechar aqui bloco e absalito aqui alguém bem rápido fazer isso e eu vou acessar por cima agora com o Danilo que é um bom lugar para entrar aqui acho que aqui está bom aqui ele consegue descer aqui ele consegue passar desce aqui vem por aqui eita desce aqui desce aqui desce aqui aqui explorar tá aqui ele consegue descer já já ele vem já já ele começa aqui ó se eu ficar demorando muito ele me alcança porque ele vai passar por aqui e aqui a gente começa a descida tem que abrir aqui para liberar o o geyser beleza continua descendo vamos descer para esse lado aqui ó eu quero armazenar essa água peraí aqui é areia ele vai conseguir vai vai conseguir pisar peraí mais um para cá aqui ele consegue descer aqui ele pisa aqui e aqui a água vem para cá e começa a ser armazenada aqui beleza vai pegar a tribo das neves olha o Danilo chegando vai encontrar ih caramba era para ter que ir possuído debaixo ninguém vai conseguir chegar mais rápido que ele agora olha a disputa Danilo e Kodex ou ele veio pegar trigo da não ele veio construir mesmo o Kodex vai ganhar tá muito longe para o Danilo e tem a Bissalita no caminho boa tá isolado aí ele vai abrir aqui deixa eu ver se vai dar tudo certo ele vai descer aqui vai descer aqui é aqui ele não consegue né ele desce aqui libera e libera a água para cá os dois lados aqui aumentar mais um pouquinho isso aqui aí chegando já vai descer até uma água poluída para lá vou misturar com ela a gente já tem que começar a achou geyser de água tá não importa se é água normal água poluída infectada não importa abre espaço tá deixa deixa rolar não espera muito não tá não é igual por exemplo achar aqui né que eu achei uma outra fumarola aqui de gás natural esqueci de comentar eu não lembro se eu comentei ouvindo a vim sim né eu só não usei ela ainda tá eu vou misturar ela com essa outra aqui agora deixa eu ver se tá indo oxigênio para lá para a base tá indo oxigênio certo para a base agora só que não foi o suficiente aqui para o hidrogênio começar é para esses canos ficarem livre né eu preciso fazer a usina hidrogênio não vai ter jeito vou ter que fazer aqui ó o mesmo esquema o quanto eu tenho aqui de tem 14 toneladas vou fazer com um bloco de rocha ígnea e depois eu troco é que rocha ígnea ela é é isolante né vamos fazer com com rocha sedimentar mas tá muito longe eu fazer de rocha ígnea mesmo seria aqui então a altura aqui é 2 então é 2 aqui 2 aqui são 4 no total 1 2 3 mais 1 errei 4 aí aí boa e aqui eu repito a mesma coisa da dali de cima o bloco então aqui são 5 4 vai dar um aqui 5 e aí pula 3 certo isso acho que tá né 3 de altura tá certo e aí mais 3 aí deu certinho porque aqui são usinas de hidrogênio uma aqui uma aqui e uma aqui como eles não tem o que fazer eles vão ter que vir aqui para construir precisou liberar aqui esse oxigênio para ir para a base aqui não vai faltar oxigênio tá e aqui os trajes ainda estão bem cheios será que ele conseguiu fazer lá o reservatório tá chegando lá o geyser já está liberando a água poluída já isso aqui vai encher muito rápido tá essa parte aqui vai encher muito rápido e aí beleza agora eu tenho um reservatório de água poluída e vem direto do geyser ele vai soltar só para o lado de cá eu ó o que que eu posso fazer vamos lá utilizando os meios de fortuna eu acabei de achar um geyser de água poluída certo perto dele aqui eu tenho duas fumarolas fumarola de vapor frio e fumarola de vapor frio o que que eu posso fazer eu posso fazer uma serpentina dessa água poluída direto nessas fumarolas para resfriar essa água de vapor frio até mais ou menos uns 35 40 graus tá porque ela sai a 30 daqui ela sai a 30 graus e aí eu posso depois que aquecer essa água poluída eu posso filtrar ela para ela voltar a 40 graus e eu misturo ela com a mesma água dos das fumarolas de volta por enquanto eu não vou fazer isso por enquanto eu vou explorar tá mas eu já deixei lá soltando água beleza deixa eu ver onde mais eu posso explorar vamos puxar aqui tem uma escada vamos puxar para cá já já o Danilo vem se eu não for rápido aqui ele me alcança o bichão tarado na escavação abre aqui abre aqui abre aqui e deu ruim aqui não pode abrir é vem para cá aqui aqui e aqui por enquanto mas não veio ainda não vamos continuar aqui com a roxa ígnea a parte daqui de cima não preciso fazer ainda aí aqui vai um bloco aqui vai um bloco não vai escada né nesse sistema aqui são quatro bloco aqui bloco aqui e a gente já tem que fazer toda a área que os duplicantes vão se se movimentar aqui vai bloco bloco aí muito bom e a parte de acesso vai ser hum errei né é um para o lado por causa da da parede tem uma porcaria de uma pimenta pouquinho aqui que não deixa eu colocar dois geradores deixa eu ver agora sim só dois aqui onde mais vai um aqui vai dois que eu vou ter que deixar aberto depois eu tenho que construir a bateria aqui né desse nesse acho que nesse layout aqui a bateria eu vou ter que deixar por baixo ou eu nem preciso de bateria e isso tira essa pimenta um pouquinho daí obrigado gerador aqui gerador aqui aqui vão quatro mais quatro aqui e mais quatro aqui então isso aqui tudo tem que ser escavado hidrogênio 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 aqui vai mais um bloco e uma estação é bom pois para construir eles construírem a entrada vai ser por esse lado aqui mesmo o esquema que eu fiz ali em cima então aqui vai um adaptador e a porta vai acima dele muito bom dormiu ali ficou preso olha o Danilo alguém constrói esse bloco aqui rapidinho ele não para tem bastante ferro aqui ele vai ter que construir o bloco constrói esse aqui mano você sair ixi agora ele se lascou não ele vai sair vai conseguir aí vai embora ok é transformadores é claro só linhas de dois mil tá passar a utilizar só linha de dois mil agora só que ia achar um vulcão explorou lá embaixo olha que interessante aqui mais um bioma será que tem um termonulificador aqui também eu já achei dois né se eu for por aqui eu vou ter que abrir a fumarola de de gás cloro e eu não quero abrir ela está dormente vou isolar essa porcaria aproveitar que ela está dormente no momento ela não está servindo para muita coisa não escada escada aqui e aqui vou ter que liberar esse cloro para poder isolá-la não vai ter jeito depois a gente lida com o cloro olha mais planta do frio só que no momento eu não estou precisando dormiu fora da cama zero ela aqui é mais tranquilo tá desculpar esse essa usina aqui porque o o gerador hidrogênio ele praticamente não aquece e fora isso o hidrogênio vai vir frio para cá que eu estou produzindo em um lugar frio faltou aqui aqui para construir a bateria vou ter que eu não sei se eu vou construir a bateria aqui bom vamos fazer isso aqui vai eu vou ter que fechar tá essa parte de cima aqui eu vou ter que fechar então para não fechar de besteira vamos pôr a bateria inteligente ai caramba ah não não vou pôr não tem uma bateria ali ela suficiente eu vou ficar gastando recursos à toa não só por estética cabo potente aqui e aqui já liga tudo no sistema só beleza beleza para cá e para cá boa falta automação né tem que esperar isso construir isso aqui para poder construir essa parte aqui ó e aqui eu tenho que fechar também essa parte de baixo não tem muito tem muito que fazer com essa parte de baixo tem que fazer igual fiz aqui ó e fazer assim depois a gente tenta encontrar uma utilidade se essa usina fosse ser separada eu teria que pôr uma uma bateria inteligente daí eu utilizaria aqui em cima ou aqui embaixo eu tô indo lá construir a parte que eu mandei e aí tome cloro já estão construindo já absalito e aí enquanto eles constroem ali ele continua explorando e aí pra cá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Esse bioma Achei que fosse maior Ah vai ele Eu preciso de um vulcão Preciso de um vulcão de metal refinado Urgente Se não encontrar vai ser complicado Tem que começar a fazer refinaria Energia eu vou ter Quero descobrir só se tem mais alguma coisa Aqui nesse pedaço Enquanto nada Nenhum geyser Dentro de bioma frio Outra Outra fonte de petróleo Reservatório Tem mais um Vou puxar pra cá Agora Descobri o que tem ali daquele lado Vamos lá Eita nóis É um ninja Aqui eu já posso cancelar Muito bom E aqui tem mais nada Só dar uma puxadinha pra cá Pra ter certeza Acho que até aqui ele consegue enxergar tudo Mas parece que não tem mais nada Muita planta do frio Amazenando água Muito bom Vamos voltar pra Usina de energia Preciso começar a gastar esse hidrogênio Tá me atrapalhando aqui Tá me atrapalhando aqui Atrapalhando minha produção Como é que tá aqui? 27 quilos É... Tem que puxar pra lá um tubo, né? Este tubo De hidrogênio Depois do filtro tem que ser Deveria ser aqui Como é que eu vou passar Com isso aqui Aqui agora Fazer duas pontes Aqui Aqui Fazer duas pontes aqui Ponte de gás De absurdo Tem uma aqui E uma aqui Nossa, tá indo muito Aquele gelo poluído pra lá O que tá acontecendo? Tem gelo poluído aqui no chão, né? Tem muita água poluída aqui em volta Caramba Do lixo aqui Tá, por enquanto vai ficar assim Faz essa ponte aqui Aí Agora deleto Só o cano Tubo de gás Quer dizer, né? Cano Aí Tá certo? Tá certo Tá indo cloro Ah, tá uma bagunça, hein? Devagarzinho a gente vai ajeitando Estamos com pressa mesmo E aqui Lembra isso aqui Nossa, cara Ligou a máquina Na frente da minha porta Que sacanagem, né? Durante a gravação Aí E uma ponte pra cá Falta automatizar Isso tudo Não vou perder Energia Duas toneladas De Ferro Tem que usar Esse mesmo fio Aqui Tem que usar esse mesmo fio aqui, ó Aqui 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 E aqui Bom Acho que Se eu cancelar isso aqui Que senão eles vão construir esse bloco E não vão entrar lá pra Pra fazer os cabos Beleza Dá uma prioridade nisso aqui Não consegue construir aqui, né? Ai É que então Boa Precisa acabar com esse excesso de hidrogênio Pra não estar prejudicando aqui Meu sistema aqui, ó Quantos quilos eu já tenho aqui guardado? 34 quilos a menos Puts menos 102 É porque o O termo notificador Ele tá resfriando muito rápido, né? É Pequena quantidade, né? Eu acho que Eu acho que Talvez eu tenha descoberto Uma maneira bem melhor De resfriar o hidrogênio Passando uma quantidade pequena E depois Super pressurizando ele Porque aí ele chega lá Ó A menos 108 E se mantém, né? Porque lá já tá tudo muito Ó Tem 35 quilos Por bloco aqui de hidrogênio A menos 106 Ó Com isso aí eu esfrio muita coisa Muita coisa mesmo Tudo certo? Tão construindo? Tão construindo Tá ficando bonito isso aqui, hein, cara? Porra Se caso eu começar a dar algum problema De aquecimento aqui Eu vou ter que trocar os blocos, tá? Mas eu acho que não vai dar não Porque o hidrogênio Ele não aquece, cara Ele não A produção dele Já era calor A produção do hidrogênio Mas a usina Hidrogênio é Se for comparado com as outras Ela é Aqui menos Produz calor Só não produz menos Que a Ó Outro bioma gelado Aqui Uma porta ali Ahn Putz Eu não consigo chegar aqui Sem construir alguma coisa Infelizmente Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vou abrir aqui Pra ver se tem mais alguma coisa Aqui eu só consigo chegar Construindo alguma coisa Vou fazer Faz assim logo Pronto Acelera esse aqui Que eu quero saber O que tem aqui dentro É um É um vacilador, né? Aqui São três armários E um vacilador Não é isso? Acho que é isso Pensei que era Tá faltando estrutura Ainda Nesse 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 save aqui Pronto Você já tá aí Dormente Não enche o saco Até o final Aqui Vamos ver o que tem aqui Ah, já tô no canto Ó Bastante Vou pra Mito Volto Saber o que tem aqui Ó Como eu tenho mais uma Fumarola de gás natural Aqui E outra lá Do outro lado Energia Não vai ser problema Mas eu preciso começar A gastar Esse excedente Aqui Tá me atrapalhando Ó como é que tá o oxigênio Na base Tá ruim Aí ó Tá vendo Aqui Isso aqui tem que O oxigênio tem que ficar mais ou menos Aqui ó Dessa faixa aqui pra baixo Temperatura tá ok Acho que eu tenho que parar de refinar Nossa Nossa Tô refinando aço Até umas horas Ferro até umas horas Isso aqui Já tá tudo Já é tudo meu Tá Daqui pra dentro O calor de fora Não afeta mais aqui dentro Tá O calor que tem aqui É o que já tá Nos objetos daqui Por isso que Tá quente Essa parte aqui Mas já tava Já nele Esse calor Só que agora Ele não me afeta mais De fora pra dentro Tô isolado Então não preciso ter pressa Com essa parte aqui de cima Quebrou aqui Acho que eu preciso de ouro Pra consertar Amar alguma de ouro Vamos começar A refinar a mão Um pouco de ouro Tem negocioso Não Falta no traje Falta traje Tá vindo muito oxigênio poluído Caramba Já começou a vir Ah tá Por causa da ponte Por causa da ponte Por isso que já tá vindo hidrogênio Aí já melhorou Já Agora sim A gente tem essa folga Aqui na produção Agora é sem parar o oxigênio Já até O oxigênio já começou Até a vir pra esse lado Aqui Ih O que aconteceu O que Caramba Já foi todo o meu gás natural Deu ruim Deu ruim aqui Vamos vamos Começa a produzir logo Aí Caramba Por essa eu não esperava Eu tinha bastante Gás natural ali É nem tanto Eu tava com 40 kg Por bloco Se eu não me engano Já parou Já de vir Já parou Já a produção de oxigênio Já vai me lascar Já isso aqui Esse cano falar nisso Tem que quebrar Isso aqui Isso aqui E isso aqui Vamos construir pelo menos um aqui Pra já começar a gerar energia Ainda bem que tem oxigênio aqui nos trajes Seis células sustentam Sete Geradoras hidrogênio Bom Pelo menos já ficou Hidrogênio No cano Esse aqui Já vai ser o suficiente Pra dar o start Lá no No sistema Assim que eles resolverem trabalhar Banho Descanso Muita folga Eu tô usando água com germes Tá? Pra produzir oxigênio Então eu tô usando água com germes Aí ó Ela vem pra cá Tupida de germe Passa pelo filtro aqui Sai com germes daqui do filtro Entra aqui E é produzido oxigênio Com água limpa Com germes Água limpa e infectada Dá pra construir um gerador pelo menos? É, não dá Tá difícil Mais nada aqui Realizar bioescaneamento Mais um bioma frio aqui É, o que não vai faltar É planta do frio, né? Mas eu realmente não esperava Que já acabasse tão rápido Meu Meu gás natural Aí Energia sendo produzida Provavelmente vai produzir Infinitamente, né? Porque não terminou ainda Aqui Ah, terminou Beleza Tá lá Estão dando conta Muito bom Aí já voltou ao normal Já o sistema Quebrou aqui a bomba Vamos aproveitar Que tá dormente Tá dormente Nessa fumarola, né? Vamos abrir aqui E trocar esse Trocar esse cabo O cabo tá me dando trabalho Tudo certo? Tudo certo Vai chegando Hidrogênio aos poucos Voltou a produção De oxigênio Ok É, o problema é que Enquanto eu não tiver Gás natural Ele vai ficar Vou proibir a entrada Aqui por enquanto Pra ele não ficar Atualizando esses geradores Aqui Chega Falei, chega O cara não obedece Proibiu o acesso Pra lá Por enquanto Quanto falta Pra essa 10 ciclos Pra ela voltar A funcionar E eu voltar A ter energia mista É Não sei se vai dar conta Do jeito Que tá aqui Porque ele tá Mandando metade Da produção Pro termonodificador Acho que vai manter Pelo menos O sistema funcionando Tô tendo Um pequeno excedente Mas é pouca coisa É bom se ele Começasse a atualizar Logo esses Ah tá Ele não vai atualizar Enquanto não Vou fechar a sala Aqui E aqui Pra cá Vem ferro Beleza Beleza Tem oxigênio Aqui pra eles Passarem Fechou a sala Não Tem que fechar Aqui em cima Você não vai Ficar preso Aí né Quantos blocos Tá a sala 108 Vai se fechar Vai se fechar Não foi? 98 O que que falta? Fiz de diferente aqui Ah tá Eu desci o bloco Até aqui Aqui vai ficar Com 96 Certinho Agora Aqui é a estação De energia 96 Aí Pra 98 Vai pra 96 Aqui E aqui Isso Boa Atualizar Esse gerador Logo Aqui eu fechei O acesso Por isso Ninguém veio aqui Desconstruir Estou enrolado Estou enrolado Tem o pó apimentado Tem o churrasco Tem o cogumelo frito Muito bom Aí agora eu posso Fazer aqui o fio Vigar aqui direto Vamos ser inteligente Tranquilo Continuando a exploração Cadê? Onde eu parei? A parte de baixo do mapa Praticamente eu já dominei Chegou ali no bioma quente Ali não me importa mais muito Apesar de às vezes Ter fumarolas lá No bioma do petróleo Aqui tá ok Ok Olha o vacilador Quem vai agora? Agora vai a Camila Rápido Cuidado pra ela não ficar lá muito tempo Preciso abrir essa parte aqui Talvez Nunca se sabe E depois fica faltando Só a parte de cima do mapa A temperatura tá de boa aqui 42 graus Pra acessar ali Eu posso vir por aqui Aqui Consegue entrar aqui Aí Só vai ficar faltando A parte de cima E a parte do petróleo Caramba O bioma frio aqui Tomou conta dessa parte Ah Não tinha psalito Pra fechar aqui O ponto de interesse Foi colocado no meio Do bioma frio Pode ver que comeu O psalito aqui Tudo Vem Camila Cadê ela? Tá vindo Tá de olho Senão ela fica aí pra sempre Será que a Camila Vai ser outra otimista? Bora Ah Respirar menos oxigênio Nem tá precisando Na base Tivemos um pequeno Probleminha de oxigênio Ih Faltou a B Mas eu acho que já tá sendo Já Já tá descendo Já o oxigênio de novo Chegou mais um dupe Temos espaço Só não vem um dupe decente Oito de manuseio Expirador de ar Hum Deixa eu ver Interessante hein Oito de manuseio É muito interessante Vão precisar de duplicantes Com um bom manuseio Quanto mais melhor Quase o dobro De velocidade de manuseio Eu vou pegar a Maria Quem vai ser a Maria Quem vai ser a Maria A Maria É Teve uma moça Que se inscreveu no canal Cadê Deixa eu ver aqui rapidinho Recente Se inscreveu Mais uma moça no canal Faz parte do Ligia Cristina Muito bem Ligia Você Ligia Cristina É nossa Manuseadora aí É uma aspiradora de ar Mas manda muito bem No manuseio Então No late game Aspirador de ar Não importa Pode pegar Tranquilo Seja bem vinda Já vai para a engenheira Olha Completou Completou Renato aqui Já pode ir para a engenheira Ou não Pode Arthur Completou Alexandro Caos Vai para a encanadora Aligia É Não tem jeito Tem que passar Por Office Boy Tem que passar Pelas profissões Porque senão Mineiro não Office Boy O Arthur não tinha sido Office Boy ainda A Camila Zeladora E o Tyron Zelador também Carregar mais peso Boa 11 Dupes Eu preciso Finalizar a decoração Aqui Bloco de metal Ouro E duas Estátuas Uma aqui E uma aqui E aí Aos poucos A gente vai melhorando A toda a decoração Tem que limpar a base Ainda Depois eu tenho que pegar Meu duplicante Mais rápido Só para fazer limpeza Colocar ele Só para armazenar Acabou vindo o gás natural Que estava aqui Tem que fechar aqui De novo Pronto Fecha ali Por favor Tá bom Pelo menos O sistema Voltou ao normal Uma tonelada De ouro Chega de ouro Por enquanto Tem o suficiente Para arrumar os trajes E tudo mais O que falta aqui Não configurado Então entrega aqui Os trajes Eles estão conseguindo Entrar por um lado E sair pelo outro É isso mesmo Que está acontecendo Entendi Vou ter que mudar Aqui para Aqui já está sempre Sempre No caso É vago Quando eu deixo Sempre Eles vão entregar Só quando tiver vago Por isso que não Vem ninguém Para cá Fiz o mesmo erro Daquela Da outra série De não mudar De não configurar Para só entregarem Se tiver espaço Se não Eles dão a volta E entrega no outro Um vai no banheiro Beleza Acho que Explorou aqui Essa parte de baixo Explorou Mas não tem nada Tá Vou ver aqui Mais um pouco Só para a gente Ter a certeza Beleza Até aqui Eu consigo Ah, consigo Consigo ver tudo Ok Parte da energia Voltou ao normal Produção de hidrogênio Muito bem Obrigado O hidrogênio Armazenado A menos 118 53 por quilo Quando eu precisar Resfriar alguma coisa Está muito tranquilo Nessa base aqui Eu vou fazer Aquele sistema De refrigeração Que eu ia fazer Na série Da Da Rocket Upgrade Mas infelizmente Perdemos o save Mas nessa aqui Eu vou fazer Tá Já temos até O hidrogênio Já armazenado Já no esqueminha Já lá Tá Precisamos começar A pegar Essa fumarola Aqui de cima De gás natural E a outra também E a gente viu Que faltou Já gás natural Falta 8 ciclos Para ela voltar Ali Produzindo Mais uma Energia Mais uma Estação de energia Vamos ver Como é que está A temperatura Que está Mantendo É subiu 1 grau Vamos ver Vamos esperar Ixi Construí de Absalites Nossa Agora eu fiz besteira Tá Vamos 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 dar um tempo Ó O hidrogênio Está chegando Aqui a 33 graus Não Está chegando Mais frio Cadê Está chegando A 20 graus 13 graus Tá bom Não vai Esquentar Ele está sendo Produzido Já no lugar Frio Aí Beleza Oxigênio Na base Está ok Eu preciso lidar Com esse Dióxido De carbono Aqui na base Porque eu estou Mandando Do Do Geradores A petróleo Lá Eu tenho Eu nem tenho Água quente Porque eu estou Mandando a água Direto lá Para baixo Nem tem água Quente na base Para Para usar No No removedor De carbono Vamos continuar Com a exploração Aqui Tem um acesso Aqui Vamos lá Vamos até o espaço Bora Quanto antes A gente chegar Lá em cima É melhor Porque os Meteoros Já estão Caindo Vou fazer Duas linhas Aqui De investigação Ó Que não deixa De ser verdade Puxar Para lá E puxar Para cá Eu consigo Explorar Essa parte Por favor Acha um vulcão Por favor Muito bom Muito bom Vamos ver Como é que está A exploração Olha que coisa Bonita De se ver Ciclo 160 159 Praticamente Aí Sei lá 70% Do mapa Explorado Seria ideal Dar uma olhadinha Nessas partes Aqui Porque aqui Pode ter Vou dar uma olhada Nessa parte Também Depois Muito bom Energia sem problema Eu preciso Começar A separar Aqui Minhas Minhas fontes De energia Que eu estou Produzindo energia Mas eu não estou Usando na base Ainda Na base Por enquanto Só um gerador De carvão Está dando conta Essas faixas Aqui De energia Que eu posso Utilizá-las Até para Sei lá Para refinar Metal Alguma coisa Nesse sentido Mas eu quero Aproveitar Esse finalzinho De episódio Aqui Esses últimos Cinco minutos Para Continuar Explorando Um monte Cogumelo Ali Já que você Veio Eita Que perigo Ô louco O Tyrell Escava Absalito Não Escava Não Quanto mais rápido Você explorar O mapa Mais rápido Você encontra As suas estruturas De interesse Mais rápido Você encontra Os vaciladores Ah não Sei que era Mais rápido Você encontra Os vaciladores Tá A exploração É importantíssimo Não pode ser Ignorada Achei mais um Por aqui Assim E o negócio É o seguinte Encontrou Bioma frio Quebrou O absalito Você já está Perdendo Temperatura Não tem jeito Não adianta Você querer Ficar Miguelando O bioma frio Porque depois Que você quebrou Que nem esse aqui Esse aqui já está Quebrado O absalito Não tem absalito Nele Já está Perdendo Temperatura Não adianta Não dura Para sempre O bioma frio Aqui eu estou No canto Da tela Esse aqui Eu estou No canto Da tela Vai cá Vai cá E vai cá Beleza É Não adianta Abriu Quebrou Absalito Acabou Vai derreter Não tem Vai demorar Beleza Mas vai derreter Olha que está A produção Aqui 60 kg Por bloco A menos 126 graus Está muito bom Olha lá Espera aí Que tem uma coisa Errada Com o sistema Aqui Era para estar Desligado Aqui Ah não Ele só vai Desligar Quando chegar A 500 Aqui Acho que é isso Só que não vai chegar Porque fica produzindo O tempo inteiro Bom Deixa assim Está funcionando Está indo Bem gelado Para lá Vamos lá Minutos finais Do episódio Exploração Vamos ver se a gente Encontra alguma coisa Interessante Por enquanto Nada Ah o termonulificador Beleza Achei o terceiro Muito bom Chegou mais um dupe Chegamos Um regolito Já Nas rochas máficas Quer dizer Então aqui Já é o espaço Aqui já é o espaço Já Então agora Exploração E linha reta Para lá E linha reta Para lá Essa exploração Rápida É resultado De um De um Bom Excavador Tá Já com Engenheiro Exotragem Já no máximo Tá Que no caso Aqui É o Danilo Só Está quase 100% Mas ele já está Utilizando já A função Beleza Ele está com a moral 20 Expectativa 20 Ele não está comendo As comidas Boas Porque eu removi Olha lá O churrasco E o pão apimentado Só estão guardados Eu vou deixar O churrasco E o pão apimentado Para os astronautas E para os cadetes Aí beleza Falta entregar um traje Como é que está Aqui Olha já Estão ociosos Já Entregar 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 E entregar Muito bom Estão ociosos Construíram mais uma usina Essa aqui ficou Meio estranha Que eu fiz Meio na pressa Mas depois a gente Ajeita ela Quanto aqui Os blocos De permeável Ar nessa aqui É porque Essa aqui Sobre a casta Se você não Deixar Os gases se movimentar Ela vai sobreaquecer Mesmo pingando A água Aqui Por que? Porque você não pode esquecer Que a temperatura Que o gás natural Sai da fumarola É de 150 graus Ela perde rápido A temperatura perde Mas vai chegar uma hora Que esse gás natural Vai começar a entrar Muito quente Na bomba Quando isso aqui Tudo começar a aquecer Aqui dentro Esse gás natural Vai começar a entrar Muito quente na bomba E ele vai vir para cá Muito quente E a água poluída Vai sair muito quente Então não esqueçam disso Você precisa de movimentação De gases Não adianta Beleza Aqui está tudo certo Eu queria que eles Encontrassem mais alguma coisa Só para a gente finalizar O episódio Mas pelo visto Não vai rolar não Ih caramba Não era para ter aberto Aqui né Olha o que eu achei Tem que pôr uma porta Aqui Rápido Eu estou perdendo gases Aqui Olha Está preso Vou ter que descer Mais um pouco Porque eu Escavei muito alto E aqui vai Outra porta Escavei muito alto Sério Mais nada É Aqui é o canto Já É o canto Já do mapa Talvez para cá Talvez para cá Todo mundo vai lá Trabalhar Constrói a porta Para o vácuo Não levar embora Meus Meus ricos gases Ótimo lugar Para dormir A bagunça Que esses caras fazem Descer mais um pouco Descer mais ou menos Caramba Estou decepcionado Com esse mapa Esperava mais Bom É isso aí Vamos ter que finalizar o episódio Sem encontrar nada de interessante No finalzinho Vamos explorar o mapa inteiro E aí Sim A gente começa a fazer Mexer com a parte das construções Refinaria de aço E Todas as outras coisas Mais Aqui eu vou ter que descer um pouco Não basta ir só para frente Aqui Vou ter que descer um pouco Aqui eu fiz errado Se ele pisar aqui Ele não consegue descer Se ele cortar aqui Ele não consegue descer Aí Por que ele está dormindo aqui? Não ia dar tempo De chegar na cama Como agora já está longe Já coloquei 3 horas Já de descanso Bom É isso aí Vamos ficando por aqui Estou decepcionado Com o mapa Esperava mais Dessa parte de cima aqui Mas né Fazer o que? Valeu Quando eles terminarem De escavar toda essa parte Quando terminar de escavar Toda a parte De explorar todo o mapa aqui Aí eu vou iniciar A gravação do sétimo episódio Para a gente não ficar esperando Eles escavarem Não tem mais muita coisa Não para Para ficar aqui Tem bastante Nesse canto aqui O louco Aqui tem bastante ainda Mas mesmo assim Só depois que ele finalizar Toda a exploração Aí eu começo a gravar O sétimo episódio Beleza? Talvez eu já Escape aqui também A parte da base Aqui também Já para ficar livre Já para as nossas construções E preciso começar A criar dreco Já tem um dreco ali Aí no próximo episódio A gente já vê isso Beleza? Valeu E Não vai encontrar nada? F3 É, não vai encontrar nada Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo